Hoje eu vou fazer a boa, vou logo pegar uma blusa do meu marido. Oi, irmã. Oi, irmã. Você viu aquela roupa minha que tava no varal? Uai, eu estendi ela ontem, não tá seca, não? Não tá lá, não, irmã. Eu preciso dela urgente pra vir pra entrevista de trabalho. Uai, irmã, eu estendi ela ontem, ela tem que tá lá. Não tá lá, não, já tô atrasada. Vou com essa aqui mesmo. Depois você vê, você acha ela pra mim, tá? Tá bom, só cuidado que essa daí tá meio amarrotada. Passa ela um pouco antes de... Oi, amor. Oi, vida. Tava lá na casa da minha amiga e ela me vendeu essa blusa aqui do marido dela, que ele não usa mais. Nossa, que camiseta linda. Bonita, né? Sim. Aí eu resolvi trazer pra você, gostou? Gostei, adorei. Eu vi um modelo desse aqui parecido, só que muito caro. Então acho que eu vou ficar com essa aqui, hein? Então tá bom, amor. Eu vou fazer almoço, tá? Tá bom. Beijo. Beijo. E aí, mano? E aí, Matheus? O que foi que você tá triste aí, ó? Ah, não, velho. Minha irmã é complicada demais lá em casa, viu? Sério, mano? Não. Toda vez que ela vai lavar as roupas, mano, ou ela perde uma camiseta minha, ou ela não sabe onde que ela colocou. Toda vez, é. Se for caçar, eu não acho. Nossa, mano, complicado. Minha mulher, ela já é diferente. Ela já organiza minhas roupas certinho, lava tudo direitinho, já deixa tudo organizado pra mim, mano. Quem dera se a minha irmã fosse assim. E hoje eu tinha uma entrevista importante. Vou ter que ir com essa blusa minha aqui toda suja aqui, porque ela lavou a minha e sumiu a blusa. Nossa, mano, situação complicada, hein? Pois é, velho. Ô, mas você vai achar essa blusa aí, mano. Fica tranquilo, hein? Não vou. Deve estar lá em casa. Não é preciso que alguém entrou lá e pegou, hein? Pois é. Não mais tarde, então, nós se fala aí. Demorou? E aí, irmã, você achou a minha blusa, não? Não, essa blusa aqui é sua, irmão? É, oi. Mas e a que tinha sumido aquela vez? Não achei ela. Eu procurei, dobrei todas as roupas, não achei. O que eu achei foi essa daqui. Você sabe que aquela blusa é muito importante pra mim, hein? Tá, mas... Toda vez que você suma minhas roupas aí... Eu não tô sumindo suas roupas, suas roupas que tão sumindo do varal. Eu acho que você que deve tá pegando e deixando espalhado, porque é a única explicação. Não, irmã, não tem como, eu não tô pegando. Você que lava minhas roupas? Eu que lavo, justamente, deixo no varal e elas sumem do nada. Então, ou você tá pegando e tá esquecendo de colocar, não sei, roupa suja, ou alguém tá pegando suas roupas. Aí você tem que dar um jeito, né? Eu que tenho que dar um jeito. Porque eu que tenho que dar um jeito, as roupas não são suas? Mas é você que lava, irmã. Toda vez que lava, você lava, some. Toda vez. Então faz o seguinte, eu vou procurar. Se eu achar essa roupa, eu vou lavar e eu vou deixar em cima da sua cama, beleza? Tá bom, então. Não, beleza. Mais tarde eu apareço por aí. Oi, e aí, Matheus? E aí, paizão? Só o ouro? Suave. E as novidades? Mano, tá devagar, pai. Tô ralando daquele modelo. Pera aí, Matheus. Deixa eu te fazer uma pergunta. As camisetas parecem lá de casa, mano, que sumiu. Não, mano. É a minha mulher que comprou esses dois dias pra mim, ei. Foi? Foi. Nossa, mas é igualzinho que sumiu, a que eu mais gosto de usar, oi. Uai, você tá insinuando então que foi minha mulher que pegou a roupa? Não, não fala isso. Não, eu só tô falando que parece muito a lá de casa que sumiu, né? Ah, não, entendi. Não, mas... Tá de boa, eu vou chegar lá em casa, lá. Tá tranquilo então, pai. Vai lá. Oi, irmã. Queria te pedir desculpa, tá? Eu tava falando que você tava pegando minhas roupas aí, sumindo. Sabe quem que é? Hum? Sua melhor vizinha que tá pegando minhas roupas e dando pro marido dela. Ela tá fazendo isso? Mas... Peguei ele ali na rua com a minha melhor camiseta que eu mais gosto, que eu falei pra você. Você viu isso mesmo? Você viu ela? Eu tenho certeza que era sua blusa. Era a minha blusa, eu conheço ele. Fique esperto com ela, viu? Tá bom. Vou colocar aqui pra secar. Agora que eu vou fazer a festa mesmo, já peguei a camiseta. Eu vou pegar o tênis, meu marido vai ficar lindo com os tênis. Nossa, esse tênis é lindo, vai combinar com a camisa que eu peguei dela também. Nossa, e essa sandália. Ai, eu adorei. Nossa, eu acho que vai chover, é melhor eu tirar aqueles tênis da linha. Pode parar aí. O que você tá falando com o tênis no final do meu irmão? É que eu achei que ia chover, eu ia pegar pra você. E você pegou minhas roupas com medo de molhar na chuva também? Porque ontem não tava chovendo e ontem sumiu um monte de roupa minha do arame. Desculpa, porque eu percebi que você ia estar montando uma condiçãozinha melhor e eu queria tanto dar um presente pro meu marido que eu nem sabia o que fazer. E eu vim aqui e peguei o tênis e a camisa. Desculpa. Isso é desculpa pra você pegar minhas coisas? Em questão de condição, você sabe que você é minha amiga, você poderia ter chegado e nem falado. Eu faço de tudo por você. Agora você preferiu jogar uma amizade de anos no lixo por causa de roupa e tênis? Por favor. Desculpa, eu não queria acabar com a nossa amizade. Faz melhor. Você acabou com a nossa confiança, eu não tenho mais confiança nem de morar perto de você. Vai embora daqui. Tudo bem. Adeus. Adeus.